Informações que a Larissa Rodrigues está apurando nesse momento tem operação em andamento, uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal em parceria com a Polícia Civil de Santa Catarina. Há mandados de prisão sendo cumpridos nesse momento e mandados de busca e apreensão. Nesses mandados de busca e apreensão temos, entre os alvos, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Larissa, o que já sabemos então, no que conseguimos avançar com relação a essas informações? Informações vão chegando, né Carol? E a gente vai atualizando quem está em casa no mesmo momento. Como a gente dizia, são cinco mandados de busca e apreensão, então o alvo, Jair Renan, o 04, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, é mandado de busca e apreensão. Mas além disso, há dois mandados de prisão. O que eu tenho de novidade agora é que um dos mandados de prisão recai sobre Maciel Alves de Carvalho. Quem é o Maciel? Segundo as investigações, ele era o mentor desse esquema que apura estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Qual a relação dele? Ele era instrutor de tiro de Jair Renan. Há diversas fotos nas redes sociais dos dois juntos. Segundo as investigações até agora, Maciel, que já tinha sido alvo de duas outras operações da própria Polícia Civil aqui do DF, na primeira operação, ele teria, segundo as investigações, usado documentos falsos para o registro e comércio de armas de fogo, ou seja, registrando armas de fogo em nome de laranjas. E ainda também a suspeita de organização criminosa, que essa organização era especializada em emissão ilícita de notas fiscais, sonegação então também de notas fiscais, lavagem de dinheiro, além disso, além de registrar armas em nome de outras pessoas. Lembrando mais uma vez que ele é dono, segundo as investigações, de um clube de tiro aqui em Brasília, ele também seria professor de tiro do próprio Jair Renan e ele é um dos alvos da polícia na questão de prisão, Maciel Alves de Carvalho, ainda tentando confirmar se essa prisão já foi ou não realizada. Mais uma vez, o alvo Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, é alvo de mandado de busca e apreensão em dois endereços do 04, um endereço em Santa Catarina e outro no bairro Sudoeste, região nobre aqui de Brasília. Por enquanto, essas são as informações. Eu e a Elijanas Maia estamos atrás de novidades e ainda vamos voltando aqui, assim que outras fontes vão relatando mais detalhes dessa operação, que tem como um dos alvos o filho mais novo de Jair Bolsonaro, Carol. Enquanto conversamos, Larissa, imagens então dessa operação, conseguimos acompanhar os trabalhos dos homens da Polícia Civil do Distrito Federal, como muito bem destaca Larissa Rodrigues. São mandados de prisão, mandados de busca e apreensão. No caso do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, estamos falando de dois mandados de busca e apreensão, um que foi cumprido no Distrito Federal, em Brasília, e outro que foi cumprido no endereço ligado ao 04, como assim se referia o ex-presidente Jair Bolsonaro ao filho, em Santa Catarina. Larissa, claro, por favor. Desculpa, só é importante destacar então que as suspeitas são de estelionato, falsificação de documentos, inclusive para registro de armas de fogo, segundo a Polícia Civil, desculpa, aqui do DF, além de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Seriam notas frias ali, usadas para a compra dessas armas e, em especial, também o registro dessas armas em nome de terceiros. Mais uma vez, lembrando que Jair Renan é alvo de busca e apreensão nos endereços de Brasília e Santa Catarina, mas um dos alvos de prisão hoje, de acordo com fontes da Polícia Civil, que eu e o nosso produtor Eli Jonas Maia estamos em contato, é o Maciel Alves de Carvalho, que é muito próximo a Jair Renan, professor de tiro e dono de um local de tiro aqui, esportivo, no Distrito Federal. Ele já tinha sido alvo outras duas vezes da própria Polícia Civil, em investigações que apontavam, então, uso de documentos falsos para registro e comercialização de armas de fogo. Esse é um dos detalhes que fontes me informam, que além da compra dessas armas em nome de terceiros, haveria, segundo as investigações, um esquema mesmo de venda, de repasse de armas de fogo aqui em Brasília. Santa Catarina entra nessa história como alvo muito mais porque há endereços de pessoas envolvidas nesses locais. O próprio Jair Renan tem um endereço em Camboriú, me apontam, em Santa Catarina. Então, num desses endereços, a polícia vai atrás de informações, mas o esquema criminoso aconteceria somente aqui no Distrito Federal. Informações que a gente tem por enquanto. Carol? Larissa Rodrigues trazendo para a gente informações, apurando com ele Jonas Maia também nesse trabalho para te trazer informação aqui no CNN Novo Dia com relação a essa operação que está em andamento, correto, Larissa? Ou todos os mandados já foram cumpridos? Ainda em andamento, a gente tem informação de um preso já, tentando confirmar de fato quem seria esse preso. Até agora temos o nome apenas de um mandado de prisão, que seria de Maciel Alves de Cavalho, como eu disse, amigo e professor de tiro do filho de Jair Bolsonaro, do filho mais novo, Jair Renan.